Olá, me chamo Jefferson Fortunato, sou neuropsicólogo e hoje vamos dar continuidade na nossa série Mente e Corpo pós-Covid-19, com a presença da doutora Gabriela, fisioterapeuta, sobre a temática Tenho dificuldade para respirar pós-Covid-19, o que fazer? Doutora Gabriela, muito bem-vinda! Boa noite, muito bem, muito obrigada pela oportunidade de estar esclarecendo algumas dúvidas Eu venho trabalhando na linha de frente do Covid, tanto pela rede pública de saúde, quanto pela rede privada e convênios E hoje vamos tentar esclarecer algumas coisas da parte da falta de ar no pós-Covid Excelente, doutora! Eu vou fazer algumas perguntas aqui, estou com o roteiro aqui logo abaixo E vamos dando seguimento, ok? Ok! A primeira questão, como diferenciar uma falta de ar pós-Covid de uma crise de ansiedade? Da pós-Covid também? Isso! Isso é bem interessante porque são dois sintomas muito comuns, ultimamente, no paciente pós-Covid E ambos cursam com falta de ar, a pessoa sente palpitação, dificuldade de sono Uma fraqueza muito grande no corpo todo, aquele desânimo E aí a pessoa fica em dúvida se é uma sequela do pós-Covid pulmonar Ou se é uma sequela, no caso, neurológica, psicológica, de uma crise de ansiedade Como que a gente vai diferenciar isso? Através do oxímetro É o único jeito que a gente vai ter de diferenciar isso e procurar, no caso, uma ajuda mais direcionada Então a pessoa tem que ter um oxímetro em casa E através dessa saturação de oxigênio, dessa medição desse oxigênio A gente sabe qual caminho seguir E aí, geralmente, o paciente do pós-Covid, ele tem um oxímetro em casa Porque ele foi orientado a comprar E aí, se essa saturação estiver abaixo de 92, ela é uma sequela pulmonar Se ela tiver entre 92 e 96, provavelmente é uma crise de ansiedade E ela vai ter que procurar outro tipo de suporte e ajuda Então tem essa diferenciação, né? Que dá pra fazer essa medida aí com o oxímetro Isso, o oxímetro, ele é fundamental pra pessoa diferenciar se é só uma falta de ar pulmonar Ou se é realmente uma ansiedade Alguma sequela que a gente fala de neurológica, né? Psiquiátrica, que ficou do Covid Doutora, só saindo um pouquinho do nosso roteiro, né? É comum a pessoa ter essas crises de ansiedade pós-Covid? Muito comum Tem aparecido muito no consultório? Quase todos os pacientes tem Tem, assim, na minha vivência é quase que 100% dos pacientes Que queixam de dificuldade pra dormir Dessa palpitação, desse medo desproporcional à realidade Dessa sensação de opressão, de que tá alguma coisa muito difícil Então, assim, mesmo que o paciente tenha tido um Covid leve Ele tem alguns traumas desse medo, né? Porque a mídia é muito constante também Falando sobre as mortes, sobre os casos A gente conhece, hoje em dia, todo mundo já conhece alguém Que ou ficou muito grave por conta do Covid ou que faleceu por conta do Covid Então, a gente vive com essa sequela dessa ansiedade pós-Covid Todas as pessoas, até quem não teve o Covid, tá vivenciando isso Essa questão dessa ansiedade, né? Tem piorado mesmo agora, nesse momento da pandemia E tem sido todos Não só quem tem sido infectado Mas as pessoas, no geral Tem apresentado muito crise de ansiedade, no geral Fora outros sintomas, né, doutora? Que a gente tem percebido Fora outros sintomas, esse vem sendo constante Em quase que na população toda Exatamente, até quem não teve o Covid ainda Tá vivenciando isso Interessante, doutora Uma outra questão Qual que é a reabilitação pra quem teve uma Covid leve aí? Então, na fisioterapia Eu costumo dividir o Covid em três tipos, né? Que é o leve, que é aquela pessoa que cursou quase que assintomática Uma gripe leve, poucos sintomas E aí esse paciente Provavelmente ele não vai precisar de fisioterapia respiratória Porque o próprio organismo dele Nos próximos três meses pós-Covid Vai conseguir recuperar essa sequela Então, esse paciente que a gente considera leve Ele vai ter que ir voltando à rotina dele aos poucos Uma caminhada leve, alguns exercícios respiratórios E caso ele sinta ainda muito cansaço Muita falta de ar Após três meses dessa infecção Aí sim seria interessante ele procurar Uma avaliação da fisioterapia respiratória E também uma avaliação médica, né? Com exames laboratoriais Uma tomografia Pra ver se restou alguma sequela hormonar Cardiorrespiratória Mas a princípio, esse paciente não vai precisar de reabilitação Ele vai ter que ir voltando à rotina dele De acordo com as coisas que ele fazia Se ele já era sedentário Ele volta aos poucos Uma caminhada Ele volta aos poucos Um controle de respiração Se ele era um atleta Ele volta pra rotina dele também aos poucos De pedalar, de academia De caminhadas mais rápidas Até ele se sentir confortável E esses sintomas pós-covid De dispineia De falta de ar mesmo E passando E sumir total Interessante Então se ele teve sintomas leves Depois de três meses Ele não sentiu nada Ele não tem necessidade de voltar aí pra você Verificar alguma coisa, não? Não Só se ele tiver aquele caso assim de fadiga Não, ele vai voltando à rotina dele Pode falar, doutora Isso Geralmente não acontece Geralmente esse paciente Que teve um covid mais leve Depois de três meses Ele vai estar se sentindo bem Ele não vai precisar Nem de avaliação da fisioterapia Mas passou três meses Ainda ficou um restinho De cansaço De falta de ar Aí sim é bom ele procurar uma avaliação Excelente Doutora, você falou pra gente aí Que tem três tipos, né? A próxima reabilitação Seria a moderada? Isso O próximo paciente é aquele paciente Que ele já teve um pouco mais de sintomas Ele precisou de suporte de oxigênio Ou a domicílio Ou numa internação Mas não foi intubado Ele teve esse suporte de oxigênio Ele tomou medicação intravenosa Talvez só medicação oral Mas aí ele teve um comprometimento pulmonar Acima de 25% Como que a gente vai saber disso? Através de exames Exames de sangue Laboratoriais Que estão feitos O médico geralmente solicita E a tomografia A tomografia Quando ela dá acima de 20% De comprometimento pulmonar Provavelmente esse paciente Quando ele passar essa fase viral Que é essa fase mais ativa da doença Ele vai ter que fazer uma reabilitação Cardiorrespiratória Aí essa reabilitação Ele primeiro vai ter que ser avaliado Por um fisioterapeuta da área respiratória E aí essa reabilitação A gente vai ter que usar O que a gente chama de pressão positiva Que é uma pressão dentro desse pulmão Pra que essa região que ficou fechada Durante a doença Ela volte a abrir E volte a oxigenar Então provavelmente essa falta de ar Essa fadiga, esse cansaço Vem dessa região que não tá oxigenando Então se você tem só Sei lá 70% do seu pulmão funcionando Ou 50% do seu pulmão funcionando Metade não tá trabalhando Então é normal você sentir esses sintomas Aí sim a gente entra com uma reabilitação Um pouco mais direcionada Pra cada caso Geralmente essa reabilitação Que é feita com pressão positiva Ou o paciente tem que alugar um aparelho Pra abrir esse pulmão Ou ele tem que ter um ambu Que a gente fala que é um aparelho De ressuscitação manual E ele vai ter que usar Alguns aparelhos da fisioterapia respiratória Pra fortalecer essa musculatura E pra iniciar essa reabilitação Primeiro respiratória E depois cardíaca e motora Geralmente as sequelas motoras São menores nesse paciente moderado É mais a parte respiratória e cardíaca Que fica um pouco mais comprometida Mas a gente acaba que como o ser humano É uma totalidade A gente na hora da reabilitação A gente trabalha também a parte motora As caminhadas A bicicleta O treino cardiovascular Mas a gente prioriza mais Realmente essa área do pulmão Que ficou fechada Acaba fazendo um treino completo aí De certa forma Isso Acaba sendo completo Mas um pouco mais direcionado Pra área cardiorrespiratória A parte cardíaca Circulatória Porque esse paciente também tem Essa dificuldade circulatória Isso também gera muito cansaço Muito peso nas pernas Peso nos braços Qualquer coisinha que sente Tá muito fadigado Qualquer coisa que realiza Em casa tá muito fadigado Aquela sensação de que tá com pouca força Que os membros estão muito pesados E acompanhado de uma falta de ar A coisas simples Que antigamente conseguia fazer bem E que agora quando faz Fica muito cansado É porque geralmente teve uma sequela Remanescente Que não desapareceu Nesses três primeiros meses Interessante essas colocações Doutora E a questão do grave Como é que fica a reabilitação Pra quem passou por esse processo Mais intenso? Isso O paciente grave É aquele paciente Que teve que ficar internado Evoluiu mal Ele teve uma inflamação Generalizada Que a gente fala de sistêmica Todos os órgãos dele Teve um sofrimento com a doença Não só o pulmão e o coração Mas os rins O fígado A parte da coagulação E ele teve que evoluir Pra uma intubação Aí essa intubação Ela gera muita perda de peso Porque a pessoa não vai estar Se alimentando via oral Não vai estar comendo alimentos Ela perde muita massa muscular E quando ele chega A recuperar E ir embora De alta pra casa Ele virou outra pessoa Ele é uma pessoa Bem mais fraca Com pouca coordenação motora Com dificuldade pra engolir Com dificuldade pra respirar Com dificuldade pra tomar banho sozinho As atividades de vida diária Dele estão bem mais limitadas A família entra com suporte Ajuda ele nessa fase inicial E aos poucos Ele vai recuperando Aí sim a fisioterapia É praticamente obrigatória Esse paciente não tem como Fugir de uma reabilitação Porque ele precisa De muitos componentes Voltando a funcionar E aí mais uma vez A gente tem que entrar Com pressão positiva Com essa reabilitação Com pressão positiva Então esse paciente Talvez terá que alugar Um equipamento respiratório Ou um ambu E além disso A gente tem que entrar Com bastante exercício Voltado pra todo o corpo Pra musculatura respiratória Pra musculatura dos braços Das pernas Coordenação motora Exercícios aeróbicos Exercícios na água E aí sim É uma reabilitação completa É uma reabilitação mais longa Ela não termina Por exemplo Do paciente moderado A gente consegue Dar alta pra ele Com um mês Um mês e meio Dez sessões Quinze sessões O paciente grave A gente fica com ele Mais ou menos uns Três meses Excelente doutora Novamente saindo um pouquinho Do nosso contexto Você percebeu Essas pessoas passaram Por esse processo grave Uma falta de memória Uma indisposição Queixas assim Relacionadas Da vida pessoal Parece que nada Tá indo bem Um pouco depressivo Desanimado Muito Muito assim De novo De novo Quase 100% Além De que tem hora Que fala As desconexas Não consegue Não consegue Complementar Um raciocínio Não consegue Dormir Não consegue Mais conviver Com outras pessoas Um medo Excessivo De visitas Um medo Excessivo De contrair A doença Novamente Um medo Excessivo De interagir De novo Na sociedade O trauma Da internação Porque a UTI É um ambiente Muito Triste Morre Muitas pessoas A pessoa Vê outras pessoas Morrendo Muitas vezes Então assim Esse paciente Realmente É difícil Pra ele Muito difícil Ele tem Muitas sequelas Na área Também Neurológica Nessa área Afetiva É A gente tem visto Muito isso Nessa sequela Tanto do âmbito Físico Quanto psicológico Neurológico Doutora Muito obrigado Hoje Para a entrevista É uma honra Estar aqui Com você Eu que agradeço Nossa Eu acho muito Importante Essa iniciativa Porque tem Muitas pessoas Que ficam Confusas De como Que foi O processo Dele De Covid E o que Ele tem que fazer Agora Nesse pós-Covid Eu preciso Mesmo Ter uma Reabilitação Eu posso Voltar A minha Rotina Eu posso Fazer Minha Caminhada Do jeito Que eu Fazia Então Assim Se a gente Souber Que jeito Que foi O Covid Como que foi O quadro Meu pessoal Eu vou saber lidar No pós-Covid Isso mesmo Doutora Mais uma vez Agradecer Novamente Gostaria De agradecer O Olavo Schermer Pelo convite Por estar Aqui hoje E ao GO Em Foco E nos vemos Na próxima Semana Muito obrigado E tchau 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 Tchau